Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos exágenos agora a poderosa campanha de oração. Maria passa na frente para todos os tipos de problemas e dificuldades. E essa oração, meus irmãos e minhas irmãs, é fortíssima. Eu digo já para vocês, para vocês se prepararem. É uma oração muito forte, tem abençoado muitas vidas. São muitos testemunhos que estão chegando para nós e eu digo para você que está aqui. Em breve vai ser o seu. Pode ter certeza disso. Está orando e agindo? Está em verdadeira campanha de oração? Está comprometido? Se estiver comprometido, espere o resultado. Sim. Ah, meu irmão, nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu à vossa proteção e não fosse atendido. Por isso, se está fazendo, se prepara para colher. Está plantando agora. Em breve você vai estar colhendo. E quantos dias você está aqui? É a primeira vez? Quem está a primeira vez, coloca nos comentários. Quem está comigo aqui hoje há 17 dias consecutivos? 17 dias nesta quarta-feira. Coloque aí. Eu estou aqui há 17 dias. 17 barra 21, porque essa campanha são 21 dias. E termina domingo. E é muito forte o que nós estamos rezando e o que nós vamos viver aqui. Meus irmãos, nós temos uma palavra que nós estamos alicerçados nela. Na campanha de oração, temos uma promessa. Todos nós que estamos nessa campanha, nós estamos cobertos pelo manto de Nossa Senhora. Amém? Você está aqui. Você está coberto pelo manto de Nossa Senhora. Toma posse disso. Se você toma posse, vai escrever. Maria, passa na frente. Escreva. Coloque nos comentários. Maria, passa na frente. Escute esse testemunho. Toma posse para si. Olá, Geraldinho. Meu nome é Janeide. E posso dizer que minha vida já mudou muito após a minha constância em oração, orando e agindo. Muda mesmo. Viu? Posso dizer, a Janeide disse, que minha vida mudou muito após a minha constância em orar e agir. Campanha de oração, sabe? Rotina espiritual. E hoje eu já sou uma colecionadora de milagres. Glória a Deus. Eu estava clamando por minha cirurgia. E também para não ter nenhuma complicação que pudesse suspendê-la. No dia 20 de abril, eu estava firme em oração, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse por mim. A cirurgia, acredite, meus irmãos, foi antecipada. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer por tudo e, portanto, muito obrigada pelo meu ver. Estou muito bem. Sou de Caturité, na Paraíba. Bendito seja Deus. Janeide, minha irmã querida. Bendito seja Deus por essa vitória, por esta grande graça. Bendito seja Deus por toda essa bênção que nós estamos vivendo. Deus seja louvado e o demônio acorrentado. Eu quero falar para uma pessoa que está aqui. Faz tempo que você precisa marcar uma cirurgia. Você aguarda. E eu quero dizer para você. Ore e aja. Você está orando já nessa intenção. Coloque como intenção aqui na campanha de oração. E aja. Aja. Vá atrás. Fale com as pessoas. Se movimente. Você vai ver agora que você vai coberto pelo manto de Nossa Senhora. À medida que você vai orando e agindo, Maria vai passando na frente. Eu quero dizer que ela já passou na frente da situação. E a cirurgia vai ser marcada. E não só será marcada, mas ela será um sucesso. Sim. A tua cura está chegando. A tua restauração está chegando em nome de Jesus. Você toma posse disso. Toma posse. Vamos juntos, César, agora. Na poderosa campanha de oração, Maria passa na frente. Mas antes eu quero pedir a vocês um grande transbordo. Vamos alcançar agora o maior número de vidas possíveis. Você que está aqui no YouTube, pegue o celular para evangelizar. Por favor. Desative aí o bate-papo. Carimbe agora e dê um like nesse vídeo. Um joinha. Um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo ele tem meu nome, Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho. Inscreva-se. Clique no sino. Clique na mensagem em todas. Venha na seta de compartilhar. Pegue este link. Vai lá no WhatsApp. Envie para 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo agora para abençoar e iluminar vidas? Para transbordar? Posso contar contigo para espalhar bênçãos nos céus do Brasil e do mundo? Ilumina a farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. E vamos juntos, César, vamos juntos fazer a poderosa campanha de oração. Compartilhou, iluminou. É hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Que vai nos Deus nosso, Senhor. E nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente. E vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. E agora você vai fazer um compromisso. Que compromisso? Um compromisso de orar e de agir. Somente vai alcançar grandes resultados aqueles que são comprometidos. Vocês viram o testemunho da nossa irmã Janeide, de Cáturité, na Paraíba. Colocando, posso dizer que minha vida já mudou muito após a minha constância em orar e agir. E esse é um compromisso. Os comprometidos vão ter grandes resultados. Se torne hoje, se você não era, se torne hoje um homem comprometido, uma mulher comprometida. Com tudo que for colocado em suas mãos. E o compromisso de oração é um compromisso de orar. Ou seja, todos os dias ir à fonte. E todos os dias transbordar. E o que é o transbordar? É agir. Derramar sangue, suor, lágrimas. É orar e agir. Se comprometeu? Levantou a palavra de compromisso? E escreva-se nos comentários. Diga, eu me comprometo em orar e agir. Se assim você fez, pode ir adiante. Que essa campanha de oração vai fazer a diferença na sua vida. A mãe indo na frente. Os filhos estão protegidos. E seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente. E resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Apresente agora a intenção principal que você está rezando nesta campanha. Pode apresentar. Esse aqui é o grande clamor. A intenção principal que você está rezando nesta campanha. Não sei se é possível ou se é impossível. Mas creia. Para Deus, nada é impossível. Aos homens pode ser. Senhor, te apresenta essas intenções que sobem aqui nesses comentários. Assim como aquelas que trazemos em nosso coração. Se for de tua santa vontade. Para o bem e a salvação da nossa alma. Nos concede esta graça que agora vos solicitamos. Porque cremos e cremos firmemente que para Deus nada é impossível. Diga bem alto isso. Para Deus, nada é impossível. É assim. Vai mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, águas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os teus filhos das perdições. E agora, clame pelas pessoas da sua família que estão se perdendo. Clame agora pelos teus. Deus te levantou como um intercessor da tua família. Pessoas que estão se perdendo por vícios, por más companhias e influências. Pessoas que estão se perdendo o propósito. Coloque agora as mágoas, os ressentimentos, até as maldições que foram lançadas sobre a sua casa e sua família. Você sabe, se não sabe, saiba, o mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Maria, na minha casa, quem reina é Jesus. Proclame isso. Escreva nos comentários. Diga em voz alta. Na minha casa, quem reina é Jesus. Diga. Reze comigo com muita fé, com muita confiança. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. E vai conduzindo. Levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Rezemos a oração do Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal pela intercessão da Imagulada. Maria, passa na frente e esmaga a cabeça de toda e qualquer serpente que ronda a nossa vida, nossa casa, nossa família. E nos abençoe, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Família, 20 horas em ponto. Eu e Débora estaremos aqui, rezando juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus. Um momento poderoso de bênçãos e de graça e eu quero você em sintonia conosco. Um momento de família, de oito às oito e meia da noite. De vinte às vinte e trinta. Vai ser muito forte. Vamos orar por você e pela sua família e pelas suas necessidades. Família que reza unida, permanece unida e vence unida. Atenção, nós estamos em campanha para a conquista da terra prometida, a terra onde nós vamos construir do coração desta obra. Faça a sua oferta de amor. Aqui na mensagem fixada tem um pix da comunidade Missão Resgate. Com generosidade e fé. O valor que você puder, oferte com muito amor. E eu rezo para que Deus multiplique na tua vida. Nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. Amém. Dá um like agora no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas. Vai na seta de compartilhar e envia agora para cinco amigos. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, para os céus do Brasil e do mundo. Amo vocês, família. Nós estamos juntos na batalha. Até o céu.